Agora informação importante, uma informação relevante que chega para nós, uma notícia divulgada agora há pouco pelo jornal O Estado de São Paulo de que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria recebido um terceiro conjunto de joias da marca Chopar pelo governo saudita em uma viagem a Doha, no Catar, em 2019. Conjunto esse que tem um relógio cravejado de diamantes, um relógio branco cravejado de diamantes avaliado em 300 mil reais, uma caneta e outros acessórios. Todo o presente avaliado em 500 mil reais. Esse é mais um dos presentes recebidos pelo ex-presidente do governo saudita. Tem o primeiro, que é aquele que Bolsonaro terá que devolver, que passou pelo aeroporto, que não foi percebido pelo pessoal quando veio junto com o ministro Bento Albuquerque na comitiva depois que ele voltou da Arábia Saudita trazendo esse presente para Bolsonaro e outro para Michele, onde Bolsonaro passou despercebido. Mas o de Michele, avaliado em 16 milhões de reais, ficou preso e por várias vezes tentou ser retirado sem declarar, o que eles não conseguiram. Gerou toda a polêmica, né? Agora o presidente teve que devolver esse presente que passou e esse terceiro presente, que não foi incorporado em nenhum acervo da presidência e nem o acervo do presidente, assim que Bolsonaro deixou o cargo, deveria ter feito isso, esse presente não foi declarado. Então, acende ainda mais a conversa, volta à tona toda esse monte de presente recebido pelo então presidente da república, agora esse em 2019, em Doha, no Catar, uma viagem, um presente avaliado em 500 mil reais que teria recebido o presidente Bolsonaro do governo Saudita. Bolsonaro tem viagem marcada de volta para o Brasil no final do mês, lá para o Brasil.